E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora aí pra mais uma dica quentíssima de direito administrativo pro concurso da PSEG, nesse projeto bem legal que a Estratégia tá fazendo, que são as 100 dicas pro concurso. Todo dia tem dica nova aqui no YouTube, fica de olho que é só bizu acertado pra sua prova, hein? E agora vamos ver uma parte que confunde direto Vila e Mexe, tem concurseiro bizonhando e perdendo questão. É a diferença, olha só, de tutela administrativa para autotutela administrativa. Professor, qual que é a diferença de autotutela para tutela? Veja bem, autotutela, ó, o nome já tá ajudando, né, meu? Autotutela é o controle dos próprios atos. A autotutela administrativa tá lá na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. A autotutela, portanto, é o poder que tem a administração pública de rever os próprios atos. Nesse caso, ela pode anular aqueles que forem ilegais, revogar por razões de conveniência e oportunidade. Como a gente tá falando aqui dos próprios atos, nós temos uma atuação embasada no poder hierárquico. É aquele poder que a administração tem sobre os seus subordinados. Nesse caso, é um poder de autotutela no seguinte sentido. Imagina que eu sou o chefe da repartição. Eu posso anular os atos que eu pratiquei, que o meu subordinado praticou. Cuidado que não é só a própria pessoa, é a própria administração. Imagina que eu sou chefe, pratiquei um ato. Aí eu saí e veio outra pessoa no meu lugar. Essa pessoa que veio no meu lugar, ela pode anular e revogar atos, porque não é algo vinculado à pessoa, é algo vinculado à função, ao cargo. Então, se por acaso teve uma troca ali de chefia, meu, chefe novo pode anular e revogar e não é só quem praticou, não. É a própria administração. Aí, cuidado pra não cair em pegadinha e confundir com a tutela administrativa. A tutela administrativa é o seguinte. De um lado, administração direta. União, Estado, DF e Município. Do outro, administração indireta. Autarquia, Fundação Pública, EP e 100. Entre administração direta e indireta, olha só, não tem hierarquia, não tem subordinação. A direta e a indireta são todas pessoas jurídicas, os seus entes são pessoas jurídicas. Então, entre eles, não tem hierarquia, não tem subordinação, não tem poder hierárquico. O que rola aqui, então, Talhos? É a chamada tutela administrativa. Quando o ente da indireta é criado, ele é criado com uma finalidade específica. Por exemplo, ah, criou o INSS, vai cuidar dos veinhos, dos quebrados, benefício previdenciário, assistencial. Criou a FUNAI, vai cuidar dos índios. Criou o IBAMA, vai cuidar do meio ambiente, dos animaizinhos, das plantas. Vai cuidar, cada um tem a sua finalidade. Então, quando um ente da indireta é criado, ele não é criado para qualquer coisa, ele tem uma finalidade. E ele fica vinculado aos fins de sua criação. E a direta manda nele? Não. Não tem hierarquia, não tem subordinação. Cuidado com a pegadinha. O que a direta faz, ó, ó, ó. Ela fica só de olho. Esse ficar de olho é a chamada tutela administrativa. Guarde essas palavras, ó. É a tutela administrativa quem seja o controle finalístico, controle dos fins, também conhecida como supervisão ministerial. Também admitiríamos supervisão secretarial, mas o uso do ministerial é o mais recorrente aí. Então, muito cuidado para não confundir autotutela com tutela administrativa. Uma pegadinha que faz um sucesso danado em prova. Forte abraço. Tamo junto. Até a nossa próxima dica. PESERG é tudo nosso. Vamos pra cima. Tchau, tchau.